Oro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro E pode balançar Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor E na hora que você tava suadinha Se tem uma chupadinha você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber Que você tem outro Alô meu brother Tiago da pisada Pode balançar E agora o seu namorado vai saber E agora o seu namorado vai saber E agora o seu namorado vai saber Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Tocando com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu canceiro E eu de bobo não rompi Tava no paraíso Depois entrei na prisão Com algum ouve mentira E cessa a situação Liga pro 90 Pra me socorrer Tocando com o bebê Liga pro 90 Pra me socorrer Tocando com o bebê E pode balançar Não sei mais o que fazer Deu vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Tentado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu canceiro E eu de bobo não rompi Tava no paraíso Depois entrei na prisão Com algum ouve mentira E cessa a situação Liga pro 90 Pra me socorrer Tocando com o bebê Liga pro 90 Pra me socorrer Tocando com o bebê E pode balançar E pode balançar Olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada E como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber Se é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Calma mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo é seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo é seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar E pode balançar Olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada E como eu ia imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Calma mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo é seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender No seu jogo é seu jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Vai Abre o sul do paredão Um beijo é dente como um sol Seu abraço quente é meu sol O tempo é que não passa sem você Custa o que custa te quero Seu abraço quente eu só quero Faz a vida inteira pra viver Nosso chamego é bom demais Agora o amor que a gente faz Você é especial Eu só viro carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me tenta Ou vai me tenta Que eu tô meto com você Eu sou meu pé de bis Custa morre sem raiz Ou mesmo é amar esse píris Nosso chamego é bom demais A gente faz Você é especial Eu só viro carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me tenta Ou vai me tenta Eu tô meto com você Eu sou meu pé de bis Custa morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Vai! Bate o som do paredão Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você amor E ao seu lado E ao seu lado seja onde for Tudo que você seja Eu também se tomou como você E o resto só o tempo vai dizer Nosso chamego é bom demais Agora o amor que a gente faz Você é especial Eu só viro carnaval Com você é nota 10 Não tem igual Se quer me tenta Ou vai me tenta Como você Eu sou meu pé de bis Custa morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Nosso chamego é bom demais Eu adoro amor Que a gente faz Você é especial Nós só viro carnaval Se você é nota 10 Não tem igual Se quer me tenta Ou vai me tenta Eu tô meto com você Eu sou meu pé de bis Custa morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Simbora balançar Alô Juarez Jardim Rosão Bairro Juarez Pode balançar Alô Dejalma Meu bro Parque Santo Antônio Alô galera Simbora dançar Vou sair da cidade Vou morar no mato Trocar o tio a tio Pelo cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar a venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Já chapéu, botina, peneira de bão Trocar o meu piano Pôr no violão Mostrar forró colado Bebendo cachaça Pra acordar agarrado Com a vaqueira massa Eu tô comprando um gado Vou virar fazendeiro Ela anda o cavalo Entrando a vida de vaqueira Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Disputar com o campeão Eu tô comprando um gado Vou virar fazendeiro Ela anda o cavalo Entrando a vida de vaqueira Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Disputar com o campeão Alô galera da boiadeira Vou sair da cidade, vou morar no mar Trocar o tiuatinho pelo cheiro do gado Minha casa na praia, eu vou botar a venda Meu escritório agora vai ter na fazenda Já chapéu, putina, perneira de vão Trocar o meu piano com um violão Pensa forró colado, bebendo cachaça Acordar agarrado com a vaqueira massa Eu tô comprando o gado, vou virar fazendeiro Já lá rumo o cavalo, entra na vida de vaqueira Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com os campeão Eu tô comprando o gado, vou virar fazendeiro Já lá rumo o cavalo, entra na vida de vaqueira Essa minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com os campeão E pode balançar Mas eu quero um cavalo bom, pra eu correr batejada, um paredão de som Pra curtir a balada, ver me formar na pista, que é minha profissão Pra me derrubar boi, que é minha paixão Mas eu quero um cavalo bom, pra eu correr batejada, um paredão de som Pra curtir a balada, ver me formar na pista, que é minha profissão Pra me derrubar boi, que é minha paixão Mas eu quero um cavalo bom, pra eu correr batejada, um paredão de som Pra curtir a balada, ver me formar na pista, que é minha profissão Pra me derrubar boi, que é minha paixão Seu filho de doutor e neto de fazendeiro Eu quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Seu filho de doutor e neto de fazendeiro Eu quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro E pode balançar Mas eu quero um cavalo bom, pra eu correr batejada, um paredão de som Pra curtir a balada, ver me formar na pista, que é minha profissão Pra me derrubar boi, que é minha paixão Mas eu quero um cavalo bom, pra eu correr batejada, um paredão de som Pra curtir a balada, ver me formar na pista, que é minha profissão Pra me derrubar boi, que é minha paixão Seu filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Seu filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Mas eu sou filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Seu filho de doutor e neto de fazendeiro Seu filho de doutor e neto de fazendeiro Não quero faculdade, eu nasci pra ser vaqueiro Uhul! Fiz só do batidão, viu? Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso sentir que estou bem Mas os meus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas os seus lábios não pouparam com o tempo A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Daquela negra Me diz como é que faz pra esquecer aquela negra Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer aquela negra Aquela negra, aquela negra Cicatrizou, mas tá doendo por dentro Você não aliviou, posso sentir que estou bem Mas os meus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas os seus lábios não pouparam com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Daquela negra Me diz como é que faz pra esquecer aquela negra Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Simbora Me diz como é que faz pra esquecer aquela negra Aquela negra E aquela negra Simbora Bora dançar E aquela negra Ausive Tô vendo pela rede social, com o casal azul é bom de foto, ai 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 É cada legendinha apaixonada, vai mandando aí, eu gosto, ai 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 Mas não tá com o cara que na hora H, ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto de mim, e eu já fui e vi de azê E é que faz gostoso, põe álcool no seu fogo, e só de lembrar que a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Assume que cê nunca me esqueceu Tô vendo pela rede social, com o casal azul é bom de foto, ai 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 Foto, ai 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 É cada legendinha apaixonada Vai mandando aí, eu gosto Ai 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 Mas não tá com o cara aqui na hora da Ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto de mim E eu já fui, vi de azê E é que tá gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar que a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Tô vendo pela rede social Tô casalzinho, é bom de foto Ai 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 É cada legendinha apaixonada Vai mandando aí, eu gosto Ai 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 Mas não tá com o cara aqui na hora da Ele faz direito, deu pra perceber Se agora ele chegou no ponto de mim E eu já fui, vi de azê E é que tá gostoso, põe álcool no seu fogo E só de lembrar que a sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assumo que cê nunca me esqueceu Fizeram com o ônibus? Simbora assim, ó Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Quem não me queria, agora tá querendo Tô multado no ouro e agora eu tô podendo Quem nunca me quis, agora me quer Tô multado no ouro arrodeado de mulher Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Pode balançar Fizeram boi Eu tô batendo forte, tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado A minha vida mudou, agora dá pra ver Sou amigo do Neymar e sócio do BMG Comprei uma franquia de poxa de gasolina Sou amigo do safadão do Léo e do Gustavo Linho Tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Eu tô comprando boi, eu tô batendo forte Tô multado no ouro e estourei de amaró Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Tô comprando fazenda, tô investindo em gado O povo tá comentando que eu tô estourado Que pode balançar Alusão pra minha galera de Santo Estevão Olha o pisarão Olha que tudo começou Na baquejada, eu derrubando o boi E ela narra que arrancava, ela acenava Ela aplaudia pra me chamar a atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo alazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubei o grande chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminho balançando, baquejada rolando A gente só se amando Caminhão balançando, da baquejada rolando A gente só se amando Era o caminho balançando, baquejada rolando A gente só se amando Caminhão balançando, que o juiz me chamou É a gente só se amando Olha que tudo começou Na baquejada, eu derrubando o boi E ela narra que arrancava, ela acenava Ela aplaudia pra me chamar a atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo alazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminho balançando, baquejada rolando E a gente só se amando Caminhão balançando, que o juiz me chamou E a gente só se amando Era o caminho balançando, baquejada rolando E a gente só se amando Caminhão balançando, que o juiz me chamou E a gente só se amando Olha que tudo começou Na baquejada, eu derrubando o boi E ela narra que arrancava, ela acenava Ela aplaudia pra me chamar a atenção Não demorou, já ganhou meu coração Eu desfilando e meu cavalo alazão Ela gritando, vai vaqueiro campeão Bati a senha, derrubei o boi no chão E a gente foi comemorar no caminhão Era o caminho balançando, baquejada rolando E a gente só se amando Caminhão balançando, que o juiz me chamou E a gente só se amando Era o caminho balançando, baquejada rolando E a gente só se amando Caminhão balançando, que o juiz me chamou E a gente só se amando Música Se embora Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Cancei dessa vida, eu largo tudo agora A vez vaquejada, cavalo e nova espora Mas antes de guarda, já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Me lembro da emoção que tem no tudo a pista Do pé da cancela e do boi rola do chão Quando eu penso no forró, vaquejada, não deixo não Olha, sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, nossa forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Quando tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, nossa forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Quando tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Cancei dessa vida, eu largo tudo agora A vez vaquejada, cavalo e nova espora Mas antes de guarda, já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Me lembro da emoção que tem no tudo a pista Do pé da cancela e do boi rola do chão Quando eu penso no forró, vaquejada, não deixo não Olha, sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, nossa forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Quando tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, nossa forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Quando tiver vida eu vou pra vaquejada Toda segunda-feira é fim da minha trajetória Cancei dessa vida, eu largo tudo agora A vez vaquejada, cavalo e nova espora Mas antes de guarda, já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Me lembro da emoção que tem no tudo a pista Do pé da cancela e do boi rola do chão Quando eu penso no forró, vaquejada, não deixo não Olha, sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, nossa forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Quando tiver vida eu vou pra vaquejada Sou viciado sim, meu vice é vaquejada É derrubar boi, nossa forró, toma gelada Sei que nessa vida eu não levo nada Quando tiver vida eu vou pra vaquejada É derrubar boi, nossa forró, toma gelada Simbora assim, ó Caça brigador e agora passa raiva Eu nunca vi, só queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até tem assunto nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça É, não sou de refutar, mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que eu faço a raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirata Quando você for fechar os olhos vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrombado na cabeça No rumo do seu quarto, hoje uma quadrilha Quando você for fechar os olhos vou parar Só pra castigar Caça brigador e agora passa raiva no cabelo Só queria te entender na boa Faz o que quer e o que não quer de mim Até tem assunto nada a ver Você quer me provocar, quer me fazer ciúme de graça É, não sou de refutar, mas eu vou descontar Aquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que é que eu faço a raiva Vou dar o meu melhor na cama de pirata Quando você for fechar os olhos vou parar Só pra castigar Hoje, não sobra cabelo arrombado na cabeça No rumo do seu quarto, hoje uma quadrilha Sempre que achar os olhos vou parar Só pra castigar Tão lindos teclados E a guitarrinha assim, ó Tô lindos teclados Tão lindos teclados